E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta! Eu sou o Fabrício e hoje mais uma coleção de vídeos pra vocês aqui no canal. São cortes do papo que eu tive com três casais criadores de conteúdo no Instagram. Os perfis Nerd Criativa, Rainbow Meeple e Jogue em Dois. A gente bateu um papo muito maneiro sobre quem apresentou os jogos pra quem, quem botou mais pilha pra criar conteúdo, por que que começou essa criação de conteúdo. Um papo bem legal que eu vou dividir em alguns cortes e colocar aqui no canal durante a semana. Ou se você estiver vendo o último, é o último da série e volta aí pra ver os outros. Mas antes da gente ir pro vídeo, eu quero te lembrar o seguinte. Nós temos um plano de apoio no PicPay, onde você pode colaborar com a criação de conteúdo aqui do canal. É só você ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajuda a gente absurdamente. E lembrando que todo mês tem sorteio pra quem é apoiador do canal. E eu quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, que é uma loja no centro do Rio de Janeiro com visual alucinante, que também é uma loja online. Então você pode ir lá comprar, que eles despacham pra todo o Brasil. Pode até entrar em contato pelo Instagram, que eles respondem por lá também. A Turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal, que você transporta seus jogos com segurança e tranquilidade. Faz essa camisa irada que eu tô usando aqui, porta-dado de couro, canecas temáticas, um monte de coisa legal relacionada ao hobby. E a Gorilla 3D, que tá sempre na vanguarda procurando componentes bacanas pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. E se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, curte e compartilha pra ajudar na divulgação. Beijo, forte abraço, se for sair de casa bota a máscara, até mais. Beijo, 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 beijo. Então, a gente, sei lá, a gente joga um jogo, aí termina um jogo, enquanto uma outra pessoa começa um outro jogo, a Carol pega e começa a tirar as fotos, depois vai edita as fotos, ou então grava vídeo, aí vai edita vídeo. Então, é muito tempo. E ainda tem que administrar o hobby, a criação de conteúdo e a vida normal, né? Tipo, trabalho, estudo. Então, a questão do tempo é bastante... é algo que pega bastante aqui. Saber administrar o hobby, a criação e a vida pessoal, né? É, é complicado. Eu, como não tô tendo vida social mesmo na quarentena... Não, é. Eu tô pensando. É, a gente não sabe como vai ser, tipo... Não, isso é verdade, Fábio. Tipo, a gente, como a Lívia tinha falado, a gente criou o Instagram no meio da pandemia. Então, a gente tá vivendo isso de Instagram dentro de casa, né? A gente não sai pra nada e tal. Então, eu nem imagino como seria essa criação de conteúdo tendo uma vida normal. Deve ser uma coisa assim. Eu já vou chorar pra você como é que vai ser. Tu vai cagar pra edição da foto. Vai fazer que... Vai tirar foto na estante e vai publicar na hora. É isso aí. Não, é. Eu sou muito chata com as coisas. E aí, acaba que, realmente, eu... Não é nem perda de tempo. Eu gosto de fazer. Mas é uma coisa que realmente demanda muito tempo, né? Então, você tira as fotos ali e a gente já tem algumas hashtags que a gente faz. Aí tem o board game visto de cima, que dá um trabalho absurdo de montar. Todos os componentes super arrumadinhos na mesa. E aí, tipo, tira uma foto de 10 segundos, acabou, editou, tá pronto. Mas o tempo que eu fiquei arrumando aquilo ali... Ninguém quer saber o tempo que ficou arrumando, né? É, não. Pois é, dá pra sentar e jogar um lixo. É. Mas, assim, a gente faz porque gosta mesmo, né? Cara. Então, o unboxing foi uma coisa que, no início, eu fazia o unboxing de GTV. Que era um unboxing mais demorado, desbando e tal. Eu até ria, Bessa, numa live. O Fabio Esquitou falou. Ah, o cara acha que eu tenho que saber o nome dos componentes que... É, porra. Eu não posso saber. Acabei de abrir o jogo. O cara queria que eu soubesse o componente. Não fode, porra. Não tem o manual, cara. Pois é. Eu ainda ficava procurando o manual pra saber o que falar. Porque eu vi ali... O que é isso, né? Aí, tinha que ficar olhando o manual. E era uma coisa que demorava. Tinha que editar e tal. E aí, foi quando a gente partiu... A Lívia falou. Poxa, faz um flash unboxing aí. Eu acho fácil. Foi quando eu fiz e, tipo, deu super certo. Né? Deu bastante engajamento. Até foi bem legal. A pessoa gostou. A pessoa gostou. Porque é uma coisa... O Instagram é isso, né? O pessoal tá ali e fica rolando tudo. Então, tem que ser um produto muito rápido. Isso aí. É, se for uma coisa mais demorada, muita gente não para. E aí, deu super certo. E aí, foi quando a gente começou a fazer dessa forma e o ano ali do Rio. O Rio de Ano Novo que eu fiz, que é com a... Hoje a festa é sua. Hoje a festa com os foguinhos do Hanabi. Hanabi. Uma hora e dez pra fazer. Porque era uma foto, um frame, uma foto. Outro fogos, um frame de quinze segundos. Um frame de quinze segundos. Foto. Outra foto. Foi uma hora e porrada pra fazer um Rio de quinze segundos. Quinze segundos. Tipo assim, eu fazia o cara, não aguentava mais. O cara que não, na moral, não vai ser quinze segundos não. Tá bom, já acabou aqui o desfogo. Sacou? Mas aí, caraca, foi desesperado pra ficar o desfogozinho saindo ali. Foi desesperado, mano. Desesperado. É, o que a gente fez pro dia da mulher também demorou a vessa. A gente pegou os alvinhos do InSpan, aí fez o símbolo da mulher. Nossa, aí foi um ovinho por foto. Dois, 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 zero. Caralho. E aí tem que ficar simétrico. É, eu sou toda chata. Eu peguei um círculo pra ficar redondinho. E aí, esse foi o tempo. Acho que foi o que me levou mais. E é quinze segundos, então. É, passa ali rapidinho. Isso aí. A pessoa vê, a gente vê. Só vê os quinze segundos. E o desgraçado nem clica no coraçãozinho maldito. No coração. Clica na porra do coração, ô desgraçado. É o mínimo que tu pode fazer, porra. Dá, dá uma despertadinha na caçante. O quê? O quê? Não, tem realmente. O Reels, ele não tem muita partida. Até, se você ver, tem Reels aí com milhões de views, mas ele não tem muita partida. Acho que o pessoal esquece. É, tá passando. Verrada. É, que é um negócio macarrado. Quando eu fiz o do Terra Mística com o Projeto Gaia. Ah, é muito bom. Sacou? E tipo assim, tem toda a produção, porque quem me ajudou na trilha sonora foi o Lucas Amiune, que é outro que não vale porra nenhuma. Ele, pô, tem essa música aqui, que é essa relação do Terra Mística com o Projeto Gaia. Sacou? Aí eu falei, caraca, onde que eu vou botar esse tripé em casa? Agora só abaixar a muita careca, parece que eu tô ficando puto com isso. Tô quase indo pra São Paulo fazer um implante capilar de 20 conto aí, tá foda. Aí eu falei, foda-se. Botei o tripé, botei a cortina de fundo, dá essa porra aqui mesmo, porque senão eu vou levar 50 horas pra acabar esse cacete aqui, irmão. Mas enfim, não é fácil. O nosso unboxing, ele é... Na girafa, né? Tu bota naquela girafinha em cima, né não? Não, pois é, eu não tenho isso. Eu tenho um tripé comum, eu tenho dois tripés comuns, e aí no início ficava meio de lado, e eu com meu top ficava, porra, essa merda não tá 90 graus, eu tô pela vida aqui, tem que deixar o negócio certo. O que que eu fiz? Eu peguei a escada, uma escada aqui de casa, eu peguei o meu tripé, eu fecho ele, eu boto um burino após, prendendo ele, que não parece, não é, gente. Tipo, ninguém quer ver a gambiarra que fica atrás do troço, e várias fitas pro tripé ficar assim, e a câmera aqui, porque a câmera é muito grande, não sei ficar firme aqui, e ela vai ficar puxando, não dá certo. Todo engenharia, ninguém pensa, só vê a foto lá, bonitinha, ninguém pensa o tempo. E não escorrega o like, isso que me deixa triste. Fica no coração, o maldito.